Acabou de inaugurar aqui em Fortaleza, mais uma loja da Maria Brown. Por aqui você vai encontrar muita coisa deliciosa e tudo feito de brownie. Pra começar, esse brownie shot de cappuccino. E a famosa Maria Brownie, que é super crocante por fora e bem molhadinha por dentro. Pra dar aquela incrementada, tem caldo de chocolate e chocolate branco, que é pago a par. Minha gente, isso aqui é quase um pecado. Sem falar nesse bem brownie e esse bem blonde, que você pode escolher os recheios com chocolate branco, chocolate e goiabada. Perfeição existe e tá aparecendo agora na sua tela. Quem ama brownie tem a obrigação de conhecer esse lugar. A loja recém-inaugurada fica aqui no Iguatemi Boss, quase em frente a Itamaraty. Agora, se gostou, já marca o arroba que vai conhecer esse paraíso com você.